Música Ora sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu sou C.C. Kobe e desta vez temos aqui já jogos da quarta geração Playstation 4 Este é o Warframe Um grande jogo disponível também para PC e outras plataformas também Este jogo vamos ver o gameplay na versão Playstation 4 Ora estamos então aqui a ver o inicio O que é que se passará? Cá está o Warframe Sei aqui uma nave espacial O que é que se passará aqui? De espetáculo gráficos Algo mesmo quarta geração O que é que se passará? Quem serão estes? Feinho é? Esse é mau O que é que se passará aqui? O que é que se passará? Você não é que se passará lá? E a boeta pessoal, caraças, pá, grutas, um portal tipo Stargate, o que é isto? Ui, de boca na chão, na chão, é lá, está um bocadinho zangado. Isto é o nosso herói, todo de caparroso, é Lótus. Como podem ver, o gráfico está assim algo mesmo brutalíssimo. Ora, não era a pipa ali, tuas vistos. Olha, ele também para fazer um tutorial. Isto pode soar. A sua saúde não está em charge. Toque esta espira de healing antes de continuarmos. Só o Warframe. Estou aqui mesmo à Nora. Ela está-me a dizer para tocar numa bola de energia, que não me estou a ver. Onde é que anda a porra da bola de energia? Ao mesmo tempo também estou a experimentar um pouco as teclas nos botões da consola. Ainda não estou muito familiarizado com a consola. Ah, já estou a ver ali a bola de energia. Agora, eu tenho engajado as teclas. As teclas absorvem dano antes de a saúde ser afetada. Agora, você vê que as teclas vão rechar. Eu vou mostrar-te o sistema de luta de Teno. Ele tem três formas. Vamos começar com a luta dos Teno. Destrói o objetivo. Pestelinha. Toma. Sou um tasarolho. Headshot. Opsiii. Já foi. Temos ali então as nossas bolas. Ele diz que conseguem encontrar munições nos corpos. E também ao longo do jogo. Isto é um jogo jogado muito online. Muito interessante. Free to play. Espetável. Os movimentos estão mesmo algo brutalíssimos. Cá está o reload. E ela manda-me agarrar aqui a recarga. Próximo. Vamos mudar de arma para a minha primária. E a minha pistola era a secundária. Destrói o objetivo. Bem feito. E ele diz que... Aquela barrinha amarela ao pé da minha arma é affinity. Ou por baixo também do Excalibur. Destrói a affinity. E se nós subirmos a affinity. Podemos bloquear... Poderes brutais. Opsiii. Espadão no gajo. Isto é um bocadinho dificil a espada. Opsiii. 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 Um bocadinho complicado. Sai sangue para tudo da lase. Não te mexas. Opsii. 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 Umos com os irmãos. Todos não searity notediaram para destruir seus inimigos. Um dos blocos. Este são vocês terem uma aluna utilizando uma飛acicação ou pilha do inimigo. Vá-los no setembro de guerra e Buddhism. Opsii. E opsii. Docekle é umPLش. Opsii. Opsii. Isto, vai serным brancos avançando as copias. Este são mais ures. Que que é isso? Já foi. Excelente. Como você vai ter um nível, você vai alocar pontos para customizar sua warframe e armas. Eu vou alocar um poder agora para demonstrar a sua utilidade. E quando evoluímos de nível, desbloqueamos personalizações para a nossa personagem, tanto como armas, como skins, um monte de coisas boas. Ele vai me dar então aqui um poder. Agora vamos usar então o touchpad para usar então o poder libertar o poder neste caramelo. O que é? Não podemos acertar de gastar mais tempo. Você tem que ir para a extracção antes de te encontrar. Corre, Telo. Eu prefiro mil vezes xbox, gold, xbox live ou playstation network. Mas isso é minha opinião. Cada um de vocês terá a vossa opinião. Oh, 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 oh. Estou aqui assim um bocadinho atingido. Onde é que eles andam? Oito ali! Minhas pares! Entralhada para cima dele já. Há a via cartucho já. Mas nada! Está tudo a morrer. Faz chavolha. Ok, 60 metros do objetivo, vamos talvez ficar por aqui no episódio de hoje, vou-me deixar já despedido vocês, espero que tenham curtido este vídeo, espero que tenham curtido o vídeo, deixem os vossos comentários, sugestões no canal, subscrevam também o canal, basta clicar em subscribe e partilhem nas vossas redes sociais, eu vou escolher aqui um Warframe à minha escolha basicamente, vou escolher aqui talvez o Loki, parece-me bem, e foi tudo por aqui, até a próxima pessoal, fui! Tchau! Tchau!